Será que você ainda pensa em mim? Será ou será que você já me esqueceu? Será que você ainda pensa em mim? Será ou será que você já me esqueceu? Eu só sei que a saudade está me torturando Todas as noites eu fico esperando e você não vem Eu só sei que a saudade está me torturando Todas as noites eu fico esperando e você não vem Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será que você ainda pensa em mim? Será ou será que você já me esqueceu? Será que você ainda pensa em mim? Será ou será que você já me esqueceu? Eu só sei que a saudade está me torturando Todas as noites eu fico esperando e você não vem Eu só sei que a saudade está me torturando Todas as noites eu fico esperando e você não vem Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Eu só sei dizer que foi você quem mais amei Quem mais amei Será ou o que tiver de ser será? Amém